Se me presta licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem cá, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem cá, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, 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 minha maior que fala de um cara que era só um Zé Não é noticiário de Jornal, não é Não é noticiário de Jornal, não é É, cara Se faz o cara, não tenho cor nem quadrinho Nasci como pessoa sozinha Não tenho pressa, não tenho dono Nem tem quem ser crente Mas meu cristante A sombra dele é sem cruz Ele é sem cruz no meio daquela luz Daquela luz Moço, faço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem cá, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem cá, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, 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 minha maior que fala de um cara que era só um Zé Não é noticiário de Jornal, não é Não é noticiário de Jornal, não é Sou quase o cara Não tenho correndo a tri Nascer no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho cor Não tenho correndo Depende de ser crente Mas não distante Mas sempre adereço em cruz Adereço em cruz do meio daquela luta Não tenho correndo a trivão Aqui vai, aqui vai Minha vida corre embora Comecei errado, mas hoje não se repeti Estou lembrando se fosse fazer Não comecei repetindo Não me espare em outro e nem cachaça Porque quem tinha muita procedência Eu me segurei gravando Minha mata É minha mata Minha mata É minha mata Sou quase o cara Não tenho cor nem padrinho Nascer no mundo eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho cor Não tenho cor Depende de ser crente Mas não distante É heredite Passa pra vencer em cruz Quem é seu custo Vem o daquela luta Daquela luta Que alegria e alegria e alegria e vou dançar Vem o daquela luta Vem o daquela luta Vem o daquela luta Verão Vem o daquela luta E através tinta e aí e aí e aí